Orgulhosa, a Dona Elisa mostra a toalha de mesa bordada por ela. A atividade foi realizada nos encontros que ocorrem durante as tardes de segunda-feira na Fundação Irmã Vera. Eu já fiz cinco para minhas filhas e tem as minhas amigas que fizeram também bastante toalha. Depois de nós fazer uma hora de trabalho, aí nós vamos jogar o binguinho para depois nós fazer um cafezinho e tomar. O café que é oferecido toda semana, nesta quarta-feira foi mais especial. Hoje é o dia em que se comemora os 20 anos da Fundação. Muito bate-papo e descontração marcaram a tarde dessas mulheres. Os organizadores e autoridades discursaram e houve uma parada para cantar o hino de Laguna. Música A questão de campanhas, de solidariedade, de ajuda, de fortalecimento de vínculos, tirar da pobreza muitas famílias, chegar próximo. A questão da busca ativa, está sempre em atividade buscando essa pessoa que não tem informação, que não tem conhecimento e que tem os seus direitos e precisam ser garantidos. A presidente conta que um grupo de mulheres preocupadas com os problemas sociais na cidade, na década de 90, motivou a criação da entidade. Carmencita explica que Irmã Vera era uma freira caridosa. Ela visitava creches e ajudava crianças carentes. A freira morreu no ano de 1992 e em 1993 a fundação foi criada, baseada na mensagem que Irmã Vera deixou. Então a fundação nasceu para isso, para atender ao menor carente e as famílias que não tinham essa estrutura. Então todas as famílias de vulnerabilidade social começaram a ser atendidas pela Fundação Irmã Vera. Música